Então aí agora eu vou pro teste de rodagem, devidamente ativado na matte color, só trocar de marcha aqui, então já adaptei uns botões aqui, agora o sistema tá ativado né, e eu consigo setar, fiz outros botões aqui, olha lá, eu consigo setar a distância, deixei uns botões adaptados aqui, pra me avisar, o máximo é 2.5 segundos, então agora eu vou pra rodovia, porque é uma ferramenta pra rodovia mesmo, acima de 70 por hora, pra ele avisar a distância do veículo da frente, então vou pegar um tráfego ali acima de 70 e já volto. Vamos ver se agora pega, não tá captando ainda o carro da frente, ó. Olha lá, agora detectou dizendo que tá meio segundo, então eu acho que tem que melhorar um pouco o ângulo ali, ó, 0.6 e não pegou mais, melhorar o ângulo ali do radar, pra que ele pegue mais a distância, mais a longa distância na verdade, né, aqui no momento tem que tá tá chegando muito perto, vamos ver aqui como esse cara vai passar, tá, detectou, o radar ele deve tá virado um pouquinho pra esquerda, provavelmente acaba tendo que colar no carro da frente, ó, pra ele entender, então agora acertar a distância do radar, aliás, distância não, o ângulo do radar. Mais uma vez a nível de teste, um botão que ativa e desativa e outros dois botões que setam pra cima ou pra baixo, então o máximo aqui é 2.5, então o botão que diminui e o botão que aumenta, ele diminui, eu posso segurar aqui, ele vai diminuir e até chegar no mínimo e no off, eu até nem sabia que tinha off, não sabia que tinha off, e começa sem 0.9, e vai aumentando até 2.5, então a nível de teste, eu coloquei o radar lá, aproveitei uns furos que tinha aqui, mandi com enforca-gato, mas isso é completamente temporário, porque acho que ele tá inclinado pra baixo, ele teria que ficar um pouco mais pra cima, então eu faço uma chapa aqui e fixo ele, né, então eu ainda tô estudando se eu vou botar do lado de dentro do duto ou algum espaço aqui pela frente, a questão é o ângulo de clansão, dá pra ver que ele tá apontado pra baixo, o que acaba não detectando o carro mais longe, então eu vou ter que dar uma estudada nisso aí, pra melhorar isso aí, deixa eu mostrar o radar como ele é, então aí o radar como ele é, ó, é uma peça, o conjunto é bem grande, na verdade, tem três fixações aqui, dá 3008, e aí tem todo um ajuste fino, né, aqui, né, pra deixar ele, ó, umas regulagens, eu não vou refocar, pra deixar ele virado pro horizonte, então vai essa peça aqui e vai o isolador de rede, deixa eu mostrar lá, ó, ó, isolador de rede tá jogado aqui também, tudo teste, né, isolador de rede aqui, é, um par de rede cam vem do ABS, vem pra ele, que a função acredito que seja isolar a rede de qualquer interferência e sai um par de rede cam para o radar, alimento, terra, né, terra comum entre eles aqui, a terra em qualquer parafuso aí, ou terra, né, que tiver, e a alimentação correta é na ABSM, então eu pinei aqui, conector cinza, não lembro qual é o pino agora, mas depois eu ponho no vídeo, vou fazer um vídeo melhorzinho da instalação, por enquanto é só teste pra ver se vai, se o sistema funciona e tá funcionando, então é isso, agora acertar melhor essa fixação aí do radar, os fios tudo solto aqui, por enquanto é só teste, né, então é isso.